Suplica ardente aos santos anjos, para tempos de grandes provações. Antes de começarmos daremos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Uno e Trino, Unipotente e Eterno, antes de suplicarmos os vossos servos, os santos anjos, prostramo-nos diante de vós e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito e louvado sejais por toda a eternidade, e que todos os anjos e homens, por vós criados, vos adorem, vos amém e vos sirvam, ó Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. E vós, Maria, Rainha de todos os anjos, aceitai benignamente as nossas súplicas dirigidas aos vossos servos e apresentai-as junto do trono do Altíssimo, vós que sois a onipotência suplicante e medianeira das graças, a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. Amém. Poderosos santos anjos, que por Deus nos fortes concedidos para nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade nós vos suplicamos. Vinde de pressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus. Vinde de pressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus. Vinde de pressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós, pobres. Vinde de pressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus a nós, pobres. Vinde de pressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus conosco, pobres. Vinde de pressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe. Vinde de pressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Rainha do céu e da terra. Vinde de pressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Vossa Rainha e Senhora. Vinde de pressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela Vossa própria bem-aventurança. Vinde de pressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela Vossa própria fidelidade. Vinde de pressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus. Vinde de pressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos. Protegei-nos com o vosso escudo. Todos vós, nove coros dos espíritos bem-aventurados. Vinde de pressa, socorrei-nos. Vós, nossos companheiros especiais, a nós dados por Deus. Vinde de pressa, socorrei-nos. Insistentemente vos suplicamos, vinde de pressa, socorrei-nos. O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde de pressa, socorrei-nos. O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós, pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde de pressa, socorrei-nos. O coração imaculado de Maria, virgem puríssima e vossa rainha, bate por amor de nós, pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde de pressa, socorreinos. São Miguel Arcanjo. Vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebestes de Deus força e poder para aniquilar, pela humildade, a soberba dos poderes das trevas. Nós vos suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e a fortaleza no sofrimento e na penúria. Socorreinos para substituirmos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo. Vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos também às suaves exortações e chamadas do coração amoroso de nosso Senhor. Nós vos suplicamos que fiqueis sempre diante de nosso olhar para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguirmos e lhe obedecermos, e assim, realizarmos aquilo que Deus quer de nós. Ajudai-nos a estar sempre disponíveis e vigilantes, de modo a que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo. Vós, flecha de amor e remédio do amor de Deus. Nós vos suplicamos, feri o nosso coração com o amor ardente de Deus e nunca deixeis que esta ferida sare, para que, também no dia a dia, permaneçamos sempre no caminho do amor e tudo vençamos através do amor. Socorreinos, vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez de fartura, bem-estar e estima pública. Desataie em nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Trai-nos dos olhos as vendas que nós mesmos pusemos para que não precisemos de ver a miséria ao nosso redor e, assim, possamos sossegadamente contemplar-nos e ter compaixão de nós mesmos. Cravai no nosso coração o aguilhão da santa inquietude por Deus, para que não cessemos de procurar L.O. com serenidade, vontade, contrição e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor, derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa rainha, choradas por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus, que Ele por amor imprimiu na nossa alma e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliai-nos a conhecer Deus, adorar L.O., amar L.O. e servir L.O. Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca e, um dia, nos reunamos todos, jubilosamente, na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Novena, esta oração também pode ser orada como uma novena. Durante a novena rezamos de manhã a súplica ardente e durante o dia invocamos muitas vezes os santos anjos. Está feito gratidão. Ajudai-nos e rogai por nós. Obrigado.